Meu povo, peço licença para lhes apresentar Os dois grandes guerreiros que este cordel irá narrar Um enobre cavaleiro, valoroso e altaneiro, passa a vida a galopar Ele é forte e delicado, o seu cavalo é todo branco Trajado em armadura prata, capa de bordado santo A luz do sol se reflete, efeito dado se arremete, todos cegam de espanto Agora vou lhes dizer, este homem é tão forte Que mesmo em fogo cruzado, com um cavalo no pinote Levanta a cabeça e luta, espalha a bravura arguta O seu nome é Lancelote Do outro lado, já revelo, é um grande cangaceiro Nascido em nosso país, leal e bom companheiro Para uns foi criminoso, para outros, justiceiro Com este bando temido, atirava o alcanhão Com seu rifle poderoso, tornava a noite um clarão E por isso, tordo orgulhoso, se chamou de Lampião Montado no seu jumento, cruzava todo o sertão Leitor, agora lhe falo, preste muita atenção Este homem foi guerreiro, inventou rebelião Invoco este personagem, de nosso seco nordeste Desça logo neste livro, vem cá, cabra da peste Mostra o que tem de melhor, vem chegando desimbeste De terras tão longínquas e de tempos tão distantes Vem os dois a um encontro, num sertão desconcertante Um em couro, outro em prata, mais ferozes do que antes Nas frias terras europeias, Lancelot, o cavaleiro nobre Nas quentes terras da América, Lampião, o vaqueiro pobre De um lado, seita e miséria, do outro, ouro e cobre O estrago já tá feito Força é fé e muita sorte A espada busca o peito A espingarda busca a morte Lancelot e Lampião Lampião e Lancelot